Este acidente foi registrado da noite desta segunda-feira, perto das 7 horas. O caminhão Scani estava carregado com uma carga de adubo e era conduzido por um motorista de 47 anos que não se feriu. Para a retirada do caminhão aqui do local do acidente foram utilizados dois caminhões guincho, guindaste, para retirar o veículo. A carga já foi retirada do caminhão e agora o trânsito está sendo monitorado pelos próprios funcionários da empresa de guindastes. E aqui no local a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora com lombadas eletrônicas. A carga de adubo foi parcialmente saqueada durante a noite e madrugada. E o que a empresa de transportes conseguiu manter no local foi transbordada para outro caminhão na manhã desta terça-feira.